Vem que eu te espero assim, assim, aqui Vem te conquistar O teu coração tanto demais Que não quis dar pra ver Eu vou te levar Minhas caras de novo Minha vida é o sol Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Pra onde vai Pra onde vai Que você se desperte A mão va boş Mão vai Maia Mão vai Mão vai Mão vai Mão vai Mão vai Mão vai A mão, tamanho vai Mão vai Minha chance de sofrir Mi total é o maradinho Mão vai Mão vai Vamos tudo na frente contextual Eu vou te reconquistar, meu coração não tem mais, e não me falo, Eu vou te reconquistar, meu coração não tem mais, e não me falo, Eu vou te reconquistar, meu coração não tem mais, e não me falo, Eu vou te reconquistar, meu coração não tem mais, e não me falo,